Em São Paulo, o dia amanheceu quente já, mas com o sol coberto pelas nuvens. Agora está fazendo 22 graus e a máxima prevista é de 28 com pancadas de chuva. Vamos ver como é que fica a previsão para todo o Brasil. A segunda-feira será marcada por muita chuva no centro-sul gaúcho por causa da aproximação de uma grande frente fria. Por isso, deve chover forte a qualquer hora, especialmente nas áreas gaúchas próximas à fronteira com o Uruguai. Na região de Santa Maria, o alerta é para temporais entre a tarde e a noite, assim como nas demais áreas do sul do país. A expectativa é de chuva fraca e sem risco de temporais entre a região de Florianópolis e o litoral do estado do Paraná. Chove forte a partir da tarde em grande parte do sudeste, inclusive nas áreas paulistas próximas à Minas Gerais e também sobre a capital Belo Horizonte. As pancadas de chuva serão frequentes, com risco de chuva forte a qualquer hora entre o noroeste de Minas, o oeste de Minas Gerais, o centro-sul do Tocantins e sobre as capitais Goiânia, Brasília e a região de Cuiabá. A chuva acontece em vários momentos, mas intercalada por aberturas de sol no sul do estado de Minas Gerais e de Rondônia, na região de Porto Velho e no extremo norte do Tocantins. O tempo segue firme apenas entre o extremo norte fluminense, a região de Vitória e o interior do nordeste. A chuva será passageira entre Salvador e a região de Fortaleza. As pancadas serão frequentes, com risco de vários temporais, no norte do Amazonas, no centro-sul de Roraima e também sobre o norte do Amapá. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 20 graus e faz 17 graus pela manhã em Curitiba. Máxima de 29 graus em Manaus, 30 graus em Salvador e 31 graus em Vitória.